Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, antes de iniciarmos o vídeo de hoje, permitam-me falar sobre o sponsor deste magnífico vídeo, a incrível Solverde. Portanto, através do código de registro de Chi, vocês têm acesso a 25 free spins, um bónus de 100% até 100€ e uma aposta de joga 10, ganha 30. Tudo isto disponível em solverde.pt através do código de registro de Chi, já sabem. O site é para mim aos 18 anos e tanto eu como a Solverde recomendamos um gambling responsável, portanto, sempre forem jogar ou apostar. Por favor, malta, façam-no com moderação, está bem? Isto quer dizer, pá, joguem para intervenimento. Não apostem à maluca, está bem? É isto. O link está aí em baixo nos comentários. Pá, divirtam-se. Hoje, vamos falar sobre uma polémica que um take da Daniela Roa está a causar na internet. Portanto, a Daniela Roa foi entrevistada pela Cic Notícias para falar um pouco sobre o seu percurso de vida. Para quem não conhece a Daniela Roa, primeiro que tudo temos que recuar um bocadinho, a Daniela Roa basicamente é uma atriz portuguesa que ficou bastante conhecida não só em Portugal como também lá fora. Estreou-se no cenário português, penso que aos 16 anos, nos Jardins Proibidos, basicamente. A novela bastante conhecida em Portugal. E depois acabou por participar em várias novelas e lá fora também, não sei se foi no CSI, não sei muito bem, na série Investigação Criminal, desculpem, onde participou. Ficou bastante conhecida nos Estados Unidos da América também por causa disso. E como tal, é uma atriz portuguesa muito conceituada e fala-se na Daniela Roa há bastante tempo, como sendo uma das primeiras portuguesas a ficar conhecida. Atrizes, neste caso, portuguesas a ficarem conhecidas no estrangeiro, principalmente nos Estados Unidos da América. Portanto, a Daniela Roa veio às 5 notícias, deu uma entrevista sobre vários temas, sobre a vida dela, explicou um bocadinho aquilo que foi o percurso dela e ali para o meio da entrevista falou sobre a polarização política em Portugal e nos takes de opinião que se tem visto nas redes sociais com o extremismo de ambos os lados, ok? Portanto, ela falou um bocadinho sobre isso. Eu vou-vos passar o vídeo da opinião dela. Portanto, aqui vai. E depois já falamos um bocadinho sobre isso. Há 20 anos, mais ou menos, nós podíamos ter ideais diferentes e prioridades diferentes de vida, políticas, religiosas, o que quer que seja, mas vivíamos todos em paz uns com os outros. Ou seja, tu votaste naquele, ai que engraçado, eu votei no outro. Bom, paciência, e a vida continua. Hoje em dia, nós pomos as pessoas em caixas de tal forma que é, se tu votaste naquele, eu não consigo sequer falar mais contigo porque quer dizer que tu és isto e que és aquilo, e eu não te quero ter ao pé de mim na minha vida. Ou seja, já nem se pode ter uma conversa racional porque essa polaridade significa que não há pessoas moderadas já. E mesmo que haja, imagina que eu diga assim, eu deste lado gosto destas ideias, eu do outro lado gosto destas ideias, mas se eu digo qualquer uma delas em voz alta, o lado oposto vai-me dizer que eu pertenço ao outro lado. Mas, para já, ninguém tem direito de me dizer onde é que eu pertenço. Segundo, não é nada disso. Porque eu acho que há boas ideias, tanto de um lado como do outro. E o problema é que ninguém consegue aceitar isso. Ou pertences ao azul, ou pertences ao vermelho. Eu digo estas cores aleatoriamente. Por acaso, são as cores dos Estados Unidos, dos dois partidos políticos. O amarelo ou o verde? Ou é um ou é o outro? E acho que a vida é muito mais complexa do que isso. Porque as nossas ideias sobre a economia podem divergir das nossas ideias de como a sociedade deve funcionar, ou do que é aceitável ou não é aceitável. E pronto, eu acho que a polarização, infelizmente, fez com que as pessoas dos Estados Unidos já nem conseguem ter uma conversa. Sem se zangarem ou sem acharem que a outra pessoa não deve fazer parte da sua vida. Pronto, este foi o take da Daniela Ruá, que está a causar polémica, que, na minha opinião, é bastante autorrevelador. Há alguns conceitos interessantes a retirar daqui, daquilo que a Daniela diz. Principalmente porque ela fez ali a observação do vermelho e do azul, e depois mais tarde falaram sobre a questão dos partidos nos Estados Unidos da América. Eu acho que nós podemos nos dar por felizes, porque o nosso sistema eleitoral e o nosso sistema político é diferente do sistema dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um sistema bipartidário, o que significa que só há dois partidos, neste caso, o Partido Republicano e o Partido Democrata. Um representado por azul, outro representado por vermelho. E, basicamente, isso faz com que a polarização seja muito maior, porque só existem dois lados. Ou vocês estão do lado democrata, ou vocês estão do lado republicano. E, então, há uma facilidade em as pessoas se atacarem mutuamente, porque uns estão de um lado, outros estão do outro. No caso de Portugal, esse sistema difere, e nós temos uma pluralidade de partidos, o que é ótimo, porque existe pluralidade de ideias. Significa que há partidos que defendem ideias, se calhar, de um grupo de esquerda, que também defendem ideias de um grupo de direita, e, portanto, têm ali pontos de vista diferentes. Isso diverge de partido para partido, o que significa que, no nosso ponto de vista, há menos forma de nos polarizarmos e de existir esta polarização. O que acontece? Hoje em dia, acontece com esquerda e direita em Portugal. Ou seja, as pessoas posicionam-se à esquerda ou à direita e atacam-se mutuamente. E qualquer pessoa que não seja nem de esquerda nem de direita, ou que concorde com alguns ideais de direita e com alguns ideais de esquerda, é categorizado, como a Daniela diz, como sendo de esquerda ou sendo de direita. Ou seja, seja o que for. Eu acho engraçado, porque este é o take não só mais genérico, como mais consensual, que eu já ouvi. Acho que qualquer pessoa que seja minimamente moderada e que consiga entender o lado alheio, olha para este take ou ouve este take da Daniela e concorda. Acho que é muito difícil discordar deste take da Daniela. E, curiosamente, só discorda deste take da Daniela. Quem é, na minha opinião, uma pessoa que está a viver essa polarização. Não digo que seja radical. Os radicais tendem a discordar mais rapidamente. Mas uma pessoa que está polarizada, uma pessoa que está de um dos lados. Porque de um dos lados é difícil ouvir uma pessoa a dizer olha, eu se calhar concordo com pontos de vista daqui e pontos de vista dali. Essas pessoas dizem imediatamente não, não, mas tu tens de posicionar. Pá, não tens. Não tens de posicionar. Isto não tem que ser uma guerra, malta. Não tem que ser uma guerra. Ponto final. Portanto, eu, a ver alguns takes que sucedem a esta entrevista da Daniela e mal está a reagir a esta entrevista da Daniela eu levo as mãos à cabeça e penso onde é que Portugal chegou. Porque realmente é exatamente isto que a Daniela menciona. As pessoas já não conseguem discutir ideias sem se chatear. Epá, eu tenho amigos meus, já vos disse. Ainda este fim de semana tive com um amigo meu que disse abertamente que portou no Chega. E eu não me chateio com ele. Eu gosto muito dele, meu. É um gajo que eu curto imenso. Convivo com ele muitas vezes. E é um gajo que eu curto, prezo. Acho que é uma pessoa com ideais fortes. É uma pessoa que eu respeito imenso. Tenho um respeito por ele grande. Pá, eu estou num partido com o qual eu não concordo em nada, como vocês sabem. E está-se bem, pá. Nós temos uma discussão saudável. Eu apresento-lhe os meus argumentos. Ele apresenta-me os dele. Está tudo ok. Eu respeito os argumentos dele. Ele respeita os meus. E estamos bem. Somos amigos na mesma. Pá, tenho esse exemplo com outro dos meus amigos. Também tenho essa postura. Eu compreendo as pessoas que dizem se eu te conhecesse agora e tu me dissesse imediatamente que votas neste partido eu pessoalmente ficava de pé atrás. Eu compreendo isso. Mas eu pessoalmente também não me deixo influenciar por isso. Pá, por amor de Deus. As pessoas são muito mais do que os seus ideais políticos ou o partido em que votam. São muito mais do que isso. Ok? E portanto, eu sei que é fácil no debate político entrarmos por aí e começarmos a colocar as pessoas em caixinhas. Eu próprio cometo esse erro, ok? Não vou dizer que não. Ninguém está isento de culpa aqui. Todos nós temos culpa. Até mesmo os moderados têm culpa nisso. Mas acho que é uma boa forma de pensar em que pudéssemos fazer o raciocínio de pensar que as pessoas são muito mais do que o partido em que votam ou as ideias que têm. De facto, há pessoas que realmente só vivem para isso. E é muito fácil perceber as ideias que têm. E vocês estão na vossa legitimidade de não se identificarem com alguém só porque ela não vota ou porque não tem os mesmos ideais que vocês. Isso é mais do que claro. É lógico que nós ao fazermos amigos temos isso em conta. Nós interessamos-nos pelas pessoas porque as pessoas têm ideias parecidas com as nossas ou gostos parecidos com os nossos. É normal. Em primeira instância, isso é totalmente normal. Mas como vos digo, isso não tem que ser um fator diferenciador para vocês de repente deixarem de se dar com um amigo vosso só porque ele tem determinadas ideias. Isso tem muito que se lhe diga. É muito mais do que o extremismo. Ou seja, do que o... Ah, as ideias dele levam-me a deixar-me dar... Opa, calma. Temos que analisar-me caso a caso. Portanto, é muito fácil partir para essa premissa de que a pessoa é uma pessoa horrenda porque votou em determinado partido. Isso não é assim que funciona. Toda a gente sabe isso. E, portanto, eu acho que a Daniela tem toda a razão no take que acabou de fazer. E acho que é a falha de interpretação principalmente dos jovens que demonstra exatamente a polarização e que perpétua a polarização de que a Daniela fala. Portanto, as pessoas não conseguem interpretar aquilo que a Daniela diz como deve ser e depois cometem erros. Epá, eu vou-vos dar um exemplo de um TikTok que eu vi que está a ser partilhado de uma jovem portuguesa que eu não faço a mínima ideia quem é que disse isto que eu vos vou passar aqui. Portanto, isto é a reação dela ao take da Daniela. Se tu votaste naquele eu não consigo sequer falar mais contigo porque quer dizer que tu és isto e que és aquilo e eu não te quero ter ao pé de mim. Engraçado como isto nunca me aconteceu. Nunca me aconteceu. Nunca ninguém parou de me falar pelas coisas que eu digo. Nunca ninguém me chamou de racista, fascista, homofóbica pelas coisas que eu digo. Não é tão... Engraçado como isto só parece acontecer a um certo tipo de pessoas. Pronto. Ainda bem que parei a tempo que era para não me revelar aqui o username desta jovem que eu... Enfim. Epá, mas reparem. Isto é um bocado uma visão redutora da coisa, não é? Ou seja, pensando olhando para isto, para este take desta pessoa é mais uma vez a polarização. Ou seja, é engraçado como as respostas ao take da Daniela são genuinamente uma prova porque a Daniela tem razão. Portanto, esta pessoa claramente aqui é a mandar farpas para a direita a dizer que este tipo de comentário só é feito para a malta da direita que defende valores conservadores e blá 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 blá. Mas há outro tipo de... de reparos que se pode fazer à malta da esquerda. Ok? Portanto, não é assim tão... Eu acho que há argumentos válidos de ambos os lados. Acho que há visões de ambos os lados. Claro que os extremos... Para mim são extremos. É aquilo que indica. E há extremos de ambos os lados e ambos os lados são péssimos. Portanto, não há aqui diferenciação. Para mim extremismo independentemente do lado de onde vem é péssimo. E como tal takes destes do Ah, isto a mim nunca me aconteceu. A única coisa que me demonstra é que tu vives numa bolha. Vives numa bolha em que não consegues lidar com opiniões contrárias e que todos os teus amigos têm a mesma opinião do que tu. E se revela mais sobre ti do que propriamente sobre o take da Daniela. Epá, como digo é estranho ao ponto de vermos como é que chegámos a este momento em que uma pessoa moderada tem uma opinião moderada e cai-lhe toda a malta em cima. Ou seja, a malta dos polos cai-lhe em cima. Portanto, neste momento ser polémico é ser moderado. Portanto, ser moderado é polémico. É estranhíssimo. O ambiente em que vivemos isso só tende a piorar. Eu vi muita malta a culpar o jornalismo. Porque o jornalismo é que é o papão do século XXI. O jornalismo é que provoca tudo isto em 2024. E eu achei piada a isto. Porque foi aquilo que eu já disse, malta. É assim, vocês têm que olhar para isto do jornalismo com um espírito crítico. Eu, por sinal, formei-me em comunicação social. Como vocês sabem, é a minha área de comunicação. Não comunicação social, desculpem, comunicação digital. Portanto, a minha área é um pouco diferente do jornalismo. Embora o meu curso pudesse formar jornalistas. Muitos dos meus colegas de curso são jornalistas, na verdade, têm carteira profissional e são jornalistas. Dei já várias vezes o exemplo do João Marinheiro, pivô da CNN e outros jornalistas espalhados um bocadinho por todas as redações televisões e etc. deste país. Portanto, tenho muitos colegas que são, neste caso, jornalistas e eu consigo olhar para isto que se passa e perceber que isto não é uma culpa deles. Claro que, como em todas as profissões, há bons e maus profissionais, ok? E, portanto, claro que há maus jornalistas, como é lógico. Mas eu vejo que aquilo que se passa é mais uma questão de audiência e de venda deste caso da informação, ou seja, interesse em gerar audiência dos canais, propriamente ditos, do que culpa dos jornalistas em si. Os jornalistas em si têm um código deontológico que têm que seguir. Existe uma entidade reguladora da informação e que atua. Já a vimos atuar várias vezes. A CMVM tem atuado em imensos casos e, portanto, o jornalismo está sob crítica. A ideia de que ninguém critica ao jornalismo e que o jornalismo é isento de crítica não é verdade. Portanto, o jornalismo é regulado. Epá, os canais de televisão, rádio, seja o que for, de jornais, é que têm que, se calhar, sofrer um pouco mais de olho crítico em relação à forma como divulgam as notícias. Epá, eu, sinceramente, acho que é só um fator de isto ser um negócio e o negócio depende de dinheiro. Portanto, as notícias não chegam até nós. sem gerarem monetização e essa monetização é o que paga o trabalho dos jornalistas. É muito ingrato, sinceramente, até porque vejo colegas meus com condições muito precárias, é muito ingrato ver que há jornalistas a receber misérias para publicar notícias que lhes exigem que as façam todos os dias. É triste ver, mas é um cenário em Portugal e noutros cantos do globo. Mas pronto, mas enfim, acho que eu não responsabilizaria o jornalismo nem a informação por isto, responsabilizaria sim as pessoas que se deixam polarizar. Isso é uma questão de cada um de nós, cada um de nós tem que ter essa capacidade de não se deixar polarizar e de manter uma posição moderada em determinados temas até formar opinião pelo menos. E no fundo é isto, amigos, o take da Daniel Roá para mim é totalmente não polémico, é só uma posição normalíssima e portanto acho que é muito revelador fazer críticas a isto. Mas pronto, enfim, é o que é. Obrigadíssimo, obrigado por terem visto o vídeo de hoje, espero que tenham gostado e vemos-nos no próximo. Grande abraço, tchau, tchau amigos, portem-se bem.